E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não vão acreditar, eu perdi o Ensonic TS-12 praticamente zero, o estado de zero, mas fiquem ligados até o final desse vídeo que vocês vão ver o desfecho dessa história. Então pessoal, para quem é novo no canal, aqui é o Luiz Rosa, eu peço a vocês, gentilmente, que se inscrevam no canal, deixe o like aí, que é uma história muito legal e fique aí no canal comigo, estou precisando muito de inscritos, estou precisando muito de ajuda, tá bom? A história é o seguinte, eu tocava, eu fazia muito freelancer, hoje eu não faço mais freelancer, porque eu toco numa equipe de casamentos, mas nessa época, não precisamente, acho que esse fato deve ter mais ou menos uns 16 anos que aconteceu isso. E nesse dia eu fui fazer um freelancer para um artista da minha cidade, numa cidade vizinha, se não me engano, era uma posse de um prefeito. Na ida, eu tinha colocado, eu estava com um X2, um caser, e um TS-12, esse TS-12. Esse TS-12 eu tinha feito um caser, um caser para ele, um hard caser mesmo, de MDF, ficou muito pesado, gastava uns 2, 3 para carregar, porque eu viajava muito, eu tinha medo de estragar. Eu coloquei rodinha de lado, coloquei embaixo, aí eu coloquei na ida, eu coloquei em cima. Na volta, eu não sei o que me deu na minha cabeça de colocar os meus instrumentos, as minhas coisas no bagageiro do ônibus. E quando estava voltando, a gente tinha deixado os carros num posto, próxima à cidade, todo mundo deixava o carro no posto, onde ficava o ônibus do artista. Até foi o guitarrista da banda falando, eu vou te ajudar a colocar os seus teclados no seu carro. Quando a gente abriu o bagageiro do carro, a hora que eu olhei, falei, cadê o TS-12? Será que eu esqueci na cidade? Gente, vocês não imaginam o sofrimento que foi. Eu acho que eu fiquei branco, amarelo, minha pressão caiu. Eu sei que eu voltei na cidade, cerca de 30, 40 minutos. Voltei porque já estava amanhecendo, falei, eu vou voltar porque talvez ficou no local. Chegando, não tinha mais nada, já era de madrugada, não tinha mais nada. Perguntei o pessoal, vocês não imaginam, é um sentimento de uma perda, vou te contar, de uma morte de uma pessoa, que eu fiquei muito triste. Eu tinha juntado as minhas economias para comprar o TS-12, era um sonho que eu tinha na época, que eram os timbres do TS-12. E, cara, eu fiquei inconsolado. Eu tive que esperar até, era o sábado para domingo, eu tive que esperar domingo para ir na delegacia, porque a hipótese mais certa era de roubo. Eu tinha, a gente tinha, o ônibus na festa, tinha ficado num estacionamento, que tinha que esperar quase todos os carros saírem, porque era uma festa grande, muitos artistas. Falei, alguém pegou, né? Alguém pegou lá no bagageiro, e alguém roubou, e tal. Aí, na segunda-feira de manhã, eu fui na delegacia, fiz o BO, tudo. Ele tinha até uma descrição, que eu acho que o ex-dono dele estava com cigarro, fumando, não sei, e queimou. Queimou a tecla, né? Que é a nota lá sustenido. Queimou a tecla com cigarro, parece que é um sinal de cigarro. Ele ficou um tempo assim, ó. E tem uma marquinha, não é relevante não, mas tem a marca. Eu até coloquei todas as características que eu lembrava dele, mais a marca. Coloquei no BO, e esqueci desse teclado, cara. Depois de uns 10 anos, depois do acontecido. Eu estava numa empresa de café, eu estava vendendo café, já tinha comprado um RD300. 300, 300 GX, RD300 GX. Tinha vendido o X2. E eu tinha esquecido desse TS-12, mas ficou no subconsciente, né, cara. O que aconteceu? Porque não tive nem notícia. E eu tinha músico, amigo meu, na cidade. E ele falou, não, pode, pode, pode ficar atento aí que esse teclado vai aparecer se tiver sido roubado. Um belo dia, numa logística minha de entrega pra um cliente, tinha um amigo meu, que tocava na igreja, cara. Que eu toquei, eu devo ter tocado na igreja de Santo Antônio. Eu toquei uns 17 anos. E ele, é porque era mais jovem, né, daquele, pra tocar, sabe, em grupo de jovens, tá. E depois a gente vai crescendo, a gente quer, já vai procurar, encontre casal, essas coisas, né. E ele assumiu. E eu estava nesse cliente, que era próximo da casa dele, e ele tava, e ele veio conversando comigo. E eu até achei, assim, natural a conversa dele no início. Ele falou assim, Luiz, você tinha um TS-12, cara? Eu falei, tinha, cara. Aí, falei, falei com ele assim, normal, ele falou assim, ele tava numa caixa azul. Eu falei, opa, caixa azul, como é que esse cara sabe? Porque na época, né, eu não tinha contato com ele assim. Aí eu já, eu fiquei meio assim, apreensivo. Aí ele falou, falou, Luizinho, cara, o seu teclado tá lá na igreja de Santo Antônio. Eu falei, você tá, você tá de brincadeira? Eu falei, tá, cara. Ele tá lá e ninguém tá usando, ele tá cheio de poeira numa caixa azul, não é? Eu falei, é. Eu falei, rapaz, o que que aconteceu? Ele falou assim, ó, Luiz, um casal achou essa caixa, cara, no meio da estrada. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, foi, eles moravam numa fazenda, esse casal, achou essa caixa, colocou no carro, ninguém tocava, viu que era um teclado, ninguém tocava. Esse casal pegou, pegou o TS-12, doou pra igreja, cara. E tava lá pra quem tocar, eu falei, nossa, eu tinha feito o B.O. E eu conheci o padre, eu fui conversar com o padre, falei, ó, padre, eu tenho o B.O. aqui, instrumento das características. Eu fui olhar lá na tecla, lá sustenido, cara, tava lá queimadinha. O Kayser é o meu, eu tinha colocado os adesivos, né, da Insonic lá, tinha colocado algumas, alguns adesivos peculiares que eu tinha colocado no B.O., tudo, tudo certinho. O padre falou assim, Luiz, o teclado é seu, cara, ninguém tá, e eu peguei o teclado. Gente, vocês acreditam nisso? Aqui na minha cidade, todo mundo sabe dessa história. Isso hoje deve ter uns 15 anos que aconteceu, mas aconteceu isso. Depois de 10 anos, eu arranhei o teclado. Uma história assim, se a gente contar, muita gente vai duvidar, né, mas depois de 10 anos, cara, o TS-12 apareceu, e apareceu logo lá na igreja, cara. É uma coisa inexplicável. Estou, espero que vocês tenham gostado da história, né, particularmente, eu acho muito interessante partilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, e se inscrevam no canal. Ajuda muito. Até a próxima. Fica todo mundo em paz e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Música 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 Música